Esse momento eu chamo de Miss Fashion, superprodução de destino das grandes marcas de Terezópolis do Rio de Janeiro. E agora nós vamos ver essa bela produção, que foi o que eu fiz, produção de Luiz Costa, acessórios, fibra, tabu, calçados e lebochis. E agora nós vamos ver essa belação. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.